Está pegando fogo em Brasília a nomeação do ministro Lula, as decisões judiciais e até as gravações do grampo da presidente Dilma e a gente percebe que a Câmara de Rio Preto se omitiu nesse assunto. Por que a Câmara não achou que seria importante esse debate? Olha, na verdade, eu não me interesso porque eu estou ouvindo tanta coisa, já tudo que tinha que ser falado, defendido, foi defendido em rede nacional. Eu não me interesso esse assunto, eu sempre disse e repito, se tem culpa, tem que pagar. Agora o que estão fazendo é um absurdo. Agora a Câmara aqui, eles não têm interesse, o interesse deles é, eles estão mais voltados agora é para as coligações aí, eles estão que nem loucos aí para achar partido, sigam, para se juntar, o negócio deles é se liabilizar, eles estão nem preocupados com o Brasil, nem um pouquinho, até aliás nem com o Rio Preto, mas eles estão preocupados com a vida própria.